Essa é uma introdução diferente pra você acompanhar um vídeo de experimentando comidas japonesas Que eu esqueci de fazer a abertura no dia, tô fazendo aquele, já tá editado, pronto pra iauar Só falta dizer pra vocês o que que era Eu tô de papagai de pirata aqui É, você tá muito de papagai, você tá em cima do meu ombro Experimentando comidas japonesas, outra parte Esse é pomba Nilce, tem um aqui que eu já provei, você vai provar agora que você não comeu o seu Por isso que só tinha um Não, não, mas isso daqui é muito bom Japão, parabéns por isso daqui Que medo Sabe o que que é isso Nilce? Não tenho a menor ideia É uma uva artificial Ai que medo É de sabor de uva, tem textura de uva, só que é uma bala Não dá pra explicar Não, pega a câmera pra mostrar detalhes Essa daqui quando eu provei eu falei Obrigado Japão Premium alguma coisa 100% Eu não sei o que é porque eu não consigo ler, mas é, mas é Gente eu vou chorar Isso aqui é muito bom Nilce Olha, olha aquilo ali Nossa, o cheiro é bom mesmo Isso daqui é uma frutinha Nilce, tá vendo? É uma frutinha artificial É uma uva É uma uvinha Coma Nilce, pode? Não é sensacional? Sua vida não acabou de mudar É assim gente, é estranho em muitos níveis Porque a textura é da fruta É, é a fruta Mas é seca É como se fosse a textura da fruta sem o líquido da fruta Fruta artificial Japão, parabéns Eu não consigo parar de comer isso É estranho mas é bom Sensacional Agora Nilce Caramelo de leite Eu não vou arriscar Fica aí A cargo da 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 nossa provadora de coisas de leite aqui É profissional dessa área Ó É um caramelinho É um caramelinho É um camarelo Camarelo Ó É duro É muito Mas é bom Termina aí Ele exige determinação Tudo no Japão forma caráter Formar caráter de gengivas Desenvolvimento aí bucal, tá? Musculatura é igual Por isso que no Japão ninguém tira ciso Não sei Termina aí esse treco, Deus Meu Deus, não acaba nunca Uma hora depois Uma hora depois Duas horas depois Vou seguir Próximo Eu acho que esse é de frutas sortidas Várias frutas, várias balinhas O Japão manja desse treco de fazer fruta falsa Vem combinação de duas Só que tipo é sortido Você não sabe qual que é Essa daqui branca tem muito Vai ter que chutar pra saber qual é E a molinha não É dura pra caramba É dura? Pode ser que fosse uma molinha Eu vou pegar uma amarela É amarela É amarela É uma amarela E uma branca Amarela, laranja Não morde assim que você vai acabar com o seu dente Não, não Acabei com a bala Branco é pêssego Muito gosto de pêssego Shampoo de pêssego Pêssego do Japão tem gosto de shampoo Japão, parabéns Você acha que japonês não é exagerado? Você já viu o tamanho dos robôs e os animes deles? É proporcional ao tamanho do chocolate Olha isso daqui Cabeça da Nilce pra proporção Eu uso a sua porque é a minha Não, porque eu quero que ele possa ser grande Isso daqui é um chocolate chamado Meiji Milk Chocolate Meu Deus, é grande demais Eu achei que fosse uma bandejinha assim com plástico recortada Todo ele é chocolate Não, é uma bandeja No Japão eles gostam muito de uma embalagem Se você assistiu a outra Você tá aberto do lado errado Eu tô Deve ter caído tudo aqui Não Putesgrilo É uma bandeja Mas é tudo chocolate Caramba, olha isso Vem numa bandeja Caramba Eu vou deixar você comer, Nilce Inteirinha? Vamos ver aqui qual a porcentagem de cacau Caramba, olha o tamanho disso Não acaba nunca mais Eles não falam Eu vou comer um quadradinho só Me dá lactase Parece um chocolate europeu Parece muito cacau nele Até tem o amargozinho do cacau nele Uhum Parabéns Japão Você faz tudo bem Tirando o Kit Kat de wasabi Que perigo isso na minha mão Tira de perto de mim, por favor Preciso de salgadinho agora É o único salgado, Nilce, pra quebrar Vamos lá, Brasil Esse daqui é um salgadinho que mistura várias sementes Tem amendo... não, acho que é amendoim É amendoim e o salgadinho E o salgadinho O salgadinho que parece outra semente Mas é salgadinho E amendoim cru Ó, o amendoim eu sei que gosto que tem Eu também Mas é gui Eu quero comer esse aqui Coma isso, Nilce Vamos comer Cara É bom Wasabi Não é wasabi não Lógico que é Não, não é não O meu é Será que é sortida? Você não tá sentindo o amargo do wasabi? O ardor do wasabi? Treco bom? Minha língua tá pinicando do ardor do wasabi Sério? Vem um ardido Vem, não vem? Não são todos Não são todos Vem um ardido Eu peguei um e o treco tá queimando a minha boca Vem um ardido Não são todos Aqui tem vários Eu vou chorar É muito ardido Nilce É muito ardido Eles são iguaizinhos Não tem escapatória É sorte Quem pegou o amaldiçoado ferrou Assim, eu vou pegar esse aqui Será que é? Será que é? Não Tô de boa, tô de boa Tô de boa Como assim gente? Esse não tem Ardido de novo Não Nilce, eu sei o que que é São todos ardidos Só que na hora da produção Deve ter alguma A distribuição deve ficar desigual Aí tem uns que são mais que outros Acho que é isso Mas tem um que é muito ardido Treco bom, véi É bom Mas é surpresinho Nossa, esse aqui é muito bom Nilce, isso é trapaça Esse daqui é um doce de koala Mas por que que isso daqui é trapaça? Que ele é coreano Eu respondo Exatamente Cadê a marca dele? Essa marca aqui, Lotte É da Coreia Embora isso seja vendido no Japão E seja escrito japonês As pessoas comentaram no nosso último vídeo Que isso tem no Brasil Tem um lote Eles disseram que é muito bom Vamos comer coalinhas, tá? Quando você pensa em doce Você pensa o que? Koala Um bicho que nunca toma banho Que aí tá entre os mamíferos mais burros E que fica o tempo inteiro montado numa árvore Mas é fofo Fizeram um experimento com koala Que eu achei sacanagem Colocaram uma foto de árvore Um adesivo de árvore na parede Aí ele tentando escalar o adesivo Porque ele não consegue fazer a diferenciação Entre uma imagem da árvore e uma árvore de fato Foi triste, cara Não é igual os outros animais Que só chegam, dão uma olhada E percebem que não é e saem Ele tá lá mó tempão tentando subir na... Por que que eu não tô conseguindo subir? Raspando lá na parede Porque colaram um adesivo de eucalipto na parede Ai que dó Tem que ter essa mente sádica Que faz isso com o bichinho O que tem dentro da caixa? Uma embalagem? O que tem dentro da embalagem? Mais embalagem? Claro Japão Eu abro o verde e você abre o rosa Tá, vamos lá Eu acho que o verde é de wasabi E o rosa é de morango Não, Nilce Olha que legal Não, não, pera aí Tem que pôr aqui na mesa Pega isso Coalinhas É uns biscoitinhos de koala com... Tem um recheio dentro, ó Tem um furinho pra onde o recheio entrar O povo diz que é bom, vamos lá Confia no povo Não é de wasabi Hum Hum Lactase, pera aí, vou provar Japão ou Coreia Quem tiver o mérito disso? Sabe o que parece? Biscoito passatempo Exatamente Só que a massa é mais sequinha Massa é mais sequinha, mais fina Pera aí Mas dentro tem um chocolate Como se fosse um chocolate alpino Tem diferença de sabor? Deixa eu pegar o seu É a mesma coisa É a mesma coisa? Tudo bem, não tô achando ruim não, tá? Hum, bom imagem aqui Japão, Coreia Parabéns Isso daqui é o que há, beleza? Melhor até agora Fitzlink Também é da Lotte Também é da Coreia E tem essa outra aqui que é de outra marca Então a gente tem a disputa aqui Do All Day Mint contra Fitzlink Cheirinho de eucalipto Cheirinho de eucalipto Não, de... Banheiro público ou limpo É, banheiro público Isso daqui é chiclete o meu, Nilce Meu não é bala, não Seu chiclete? Meu tem mais chiclete O seu chiclete também Vamos dividir Vamos pro All Day Mint All Day Mint Primeiro É um trident, gente Não tem gosto de camarão Não tem gosto de uva sintética É um trident mais doce Agora Lotte Menos doce, não tem doce nenhum Perto do outro Não tem gosto de nada Parece que você não machiga na borracha e descola Ô Lotte, você decepcionou a gente nessa aqui A gente recomenda seus produtos pra tudo A gente tem até o chute-te Que a gente trouxe do prédio da Lotte Lá na Coreia Depois que você machiga, machiga, machiga E ele libera o sabor O que é muito inteligente Não é aquele chiclete que você começa bem E aí ele vai perdendo a graça E você não tem o que fazer com ele na boca mais Ele é o contrário Ele começa sem graça É, agora eu tô sentindo gosto É o chiclete do avesso Eu achei muito melhor, você quer saber? Porque não é enganador Não, é pra formar caráter Tem que machigar bastante pra sentir gosto E não te entrega assim de mão beijada Gente, impressionante Ele é bom Parabéns, Lotte Honrou aí a memória do chute-te Estamos vencendo Uhu! Três quilos depois Esse daqui é um negócio bem europeu Só que é a versão japonesa de um doce comum na Europa Que é pegar o biscoito e colocar chocolate Exatamente, isso é muito comum Quando eu morei na Alemanha em todo lugar tinha No Brasil também tem agora Se não me engano a Nestlé faz um desse aqui também Biscoito Aproveite o soberbo sabor do chocolate e da bolacha Não, Deus Biscoito Ótimos ingredientes Biscoito Chocolatinho tem as caravelas aqui Pega e mostra do outro lado Biscoito de outro lado chocolate Chocolate com caravelas O biscoito não tem muito açúcar O que é bom Porque o chocolate tem muito açúcar Mas você equilibra Eu não sei, eu tô concordando Porque eu não vou provar Eba, sobra mais Pior que só tem coisa de chocolate agora Eu tô no meu limite Não posso mais não, tá? Mesmo com a lactase Foi muito leite aqui O pessoal fala Ai porque que o leão toma tanta lactase Uma só basta É porque depende do grau de intolerância que você tem O meu é tipo assim No caso do leão é elevadíssimo Não, o meu cheirei leite Tá passando mal Trufagana É do lote também Nilce Só de ver essa quantidade de chocolate Eu tô com nervoso já Eu já tô ficando meio enjoado Nilcinha? Que que é isso? Posso fazer uma coisa que me veio a mente? O que Nilcinha? Lembra dos cabritinhos lá do Nara? Lá no chão do parque dos Nara que a gente mostrou nesse vídeo aqui Parece um cocô Enfim, é isso que ela quer dizer vai Hum, chocolate meio amargo em volta Hum, nossa é muito bom Tá aprovado? É o melhor chocolate até agora Eu podia ter gastado minha lactase com esse E olha aqui Ele tá imitando o cocôzinho do Nara Por que que eu sei? Porque tem o cervo do Nara Eu tenho certeza que isso aqui não tá aqui à toa Da Hello Kitty Bala sabor leite E morangos Essa aqui eu não vou chegar nem perto É uma balinha de morango É dura É boa É uma bala doce Doce Bem doce Como se fosse um creme de morango com leite condensado É muito boa Mas é dura É muito dura Então eu acho que é isso Se você curtiu e quiser ver mais Experimentando comidas de países distintos A gente já identificou um supermercado persa Aqui na nossa cidade Se você quiser ver coisas novas Deixa seu like Fala aqui pros comentários Inclusive sugira Nacionalidades, países, origens de comida Que a gente vai atrás Eu gosto muito desse quadro Porque é um quadro que desperta minha ousadia Você tá arriscando sua vida Não, porque chocolate com gosto de wasabi Não é pra qualquer um né Eu me sinto a própria Lara Croft Nesse quadro aqui Então a gente conta com a sua participação A sua sugestão Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Inscreva-se no canal Se você não for inscrito ainda Aqui do lado tem outros vídeos recomendados Tem um experimentando E tem o vídeo mais recente do canal A gente te vê no próximo Tchau